Oi gente, tudo bem? Espero que vocês tenham passado a virada do ano novo aí bem. Eu precisei sumir do YouTube pra tirar umas séries, que fazia muito tempo que eu não tirava. Final de 2020 foi bem puxado pra mim, tanto pela CCXP, tanto pela loja, tanto pelos lançamentos de curso aí que eu fiz. É quarentena, deixou todo mundo cansado, vai ter barulho de buzina aí no fundo, porque minha rua é maravilhosa e não tem o que fazer. E aí eu tô aqui com umas artes, que vocês estão vendo aqui, que eu tava justamente arrumando as tralhas, né? Acho que todo mundo tem isso em casa. Eu tava limpando uns papéis acumulados, uns trabalhos, principalmente trabalho acumulado. Aí eu falei, nossa, quanto tempo isso aqui. E eu voltei lá no tempo e lembrei de um monte de coisa que eu fazia, que eu estudava com aquarela, com outras técnicas e tudo mais. Mas aí eu pensei, por que não, né? E aí isso me fez relembrar quando eu comecei lá na aquarela em 2011, acho que foi em 2011, foi no começo da minha faculdade de moda. E aí eu pensei, hum, isso vai dar um tema interessante, porque tem muitas questõezinhas que a gente precisa conversar mais por aqui, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo naquele botãozinho vermelho se inscrever, já deixa o seu like, deixa nos comentários suas observações respeitosas. E se você ainda não me segue em nenhuma rede social, o Instagram, a minha loja, eles estão sempre passando aqui embaixo no vídeo. E os links dos vídeos complementares também estão sempre aqui embaixo. Então, sempre clique naquele saiba mais, que todos os links estão aqui embaixo, tá? Então, esses estudos, experimentos, principalmente, eu fiz quando eu comecei na faculdade de moda em 2011. E caramba, a gente tá em 2021 faz 10 anos, passou uma vida aí dentro desses 10 anos. O que eu quero focar nesse vídeo com vocês, é que eu também comecei a aquarela ou as outras técnicas artísticas de algum lugar. Eu também comecei com a aquarela escolar, eu também experimentei muito pra tentar entender o que as tintas poderiam ser capazes de fazer, ou quais eram as limitações delas e o que eu consegui fazer também. E eu sempre tento incentivar pras minhas alunas que fazem aula comigo, justamente a não ter medo e arriscar. Porque é nesse ato de coragem que a gente consegue descobrir coisas que a gente achava que a gente não fazia, descobrir coisas que a gente achava que talvez a tinta não tivesse capacidade pra fazer, ou às vezes ela não tem, mas tudo bem. E assim vai, sabe? Porque se a gente se prende muito na questão de, meu Deus, se eu fizer isso, será que vai dar certo? Vai ficar bonito? Vai ficar feio? Será que tá certo? Será que tá errado? Ou será que eu, sei lá, tenho uns 50 anos de idade e eu ainda posso fazer isso? A gente vive numa sociedade que limita muito a gente por várias crenças negativas. E por conta disso, às vezes a gente deixa de fazer muita coisa por medo. O famoso medo tá presente sempre com a gente e isso simplesmente trava e a gente não faz nada. A gente só se auto-sabota. Então, isso me lembrou muitas coisas que eu vivi, na época da faculdade, dos meus experimentos e tudo mais, justamente por causa da minha curiosidade. E que se não fosse por causa delas, eu acho que não teria visto, olhado pras aquarelas ou pras outros tipos de materiais com outro olhar, de começar a olhar as embalagens, tentar descobrir por que que uma tinta fazia uma coisa e a outra tinta não fazia, por que que isso acontecia, por que que a outra não reagia assim, eu ficava curiosa aí atrás das embalagens, eu ficava noiada, inconformada realmente, porque eu não entendi aí, eu queria entender. Então, a curiosidade, mesmo com medo, me levou pra onde eu estou hoje. E, claro, tem muita coisa que eu preciso melhorar, tem muita coisa que eu tô tentando superar, porque a gente vive também nas nossas lutas internas, né? Pois é. Então, isso me fez repensar muita coisa que eu também tava precisando lembrar que eu já fiz, que eu já pensei e tudo mais. Pra quem, às vezes, cai de paraquedas no meu canal, ou não me conhece, não viu os meus outros vídeos, que tem uma porrada de vídeo antigo aqui, que, às vezes, a galera esquece de ver também, então, boa parte das pessoas já fazem um pré-julgamento, e já acham, ai, a Ana é muito cri-cri, pra Ana nada nunca tá bom, tem que ser um negócio muito específico, e sei lá, vários outros julgamentos, né? E aí, isso me fez lembrar da época que eu estudava aquarela sozinha, da época que eu queria entender por que as aquarelas funcionavam do jeito que funcionavam, porque quando eu comprei uma aquarela um tempo depois, por que que ela funcionava diferente da outra, e tudo mais. Então, eu comecei nos experimentos. Eu jogava a tinta no papel, deixava ela escorrer, tentava entender por que que eu jogava uma tinta, por que que ela absorvia diferente no papel, por que que, se eu jogasse a tinta do jeito muito diferente de como eu respingava, ela acontecia de outro jeito. E isso foi me mostrando que era possível trabalhar com várias técnicas, várias tintas de vários jeitos, mas que em algumas técnicas tem um jeitinho muito específico pra poder funcionar direito. Se você quer que uma tinta funcione dentro das especificidades, palavrinha difícil, né, ela vai precisar funcionar dentro de um conjunto de regrinhas pro negócio ter um resultado efetivo. E aí, muita gente às vezes não aceita, então, tipo, tudo bem, só que depende da finalidade e do que você precisa fazer, né. E aí eu fui estar pensando justamente nisso. Esse desenho aqui eu fiz com uma aquarela da Coenor. Acho que foi meu primeiro estudo de retrato com umas camadas mais transparentes, com umas referências de cabelo esvoaçando que eu sempre gostei e que sem querer, porque era um experimento, deu certo e eu lembro que esse daqui era um dos prints que eu mais vendia quando eu participava das minhas feiras independentes. E eu nunca achei que talvez fosse dar certo, porque foi justamente uma experiência. Eu queria testar, só fui pintando, não queria saber se ia dar certo, se ia sair incrível, que é justamente o medo que as redes sociais colocam muito na cabeça da gente. Nossa, se eu desenhar agora vai ficar incrível de primeira, eu vou ganhar muita curtida, comentário, sei lá o quê. E antigamente que não tinha esse negócio do Instagram, das curtidas, comentários, até tinha o Instagram, mas ele era super limitado, eu só simplesmente fazia e ia, eu só queria experimentar. E é aí que eu tava percebendo que as redes sociais moldou muito a gente, a gente fica muito nervoso pra querer fazer o incrível logo de primeira. Esse aqui também foi um arte que eu tava querendo entender como que eu poderia fazer esses efeitos respingados, dos splashes de aquarela, sem nunca ter feito um curso, por exemplo. Ou tentar seguir a minha intuição, se eu for fazer tal coisa, como é que ele pode acontecer? Curiosidade, intuição. Tipo, tentar pensar em coisas que fogem, entre aspas, do padrão, acho que sim. Então, isso me ajudava a me libertar um pouco dos medos, das paranoias, que não adianta, a gente sempre cria, né? e criar coisas autênticas, não sei. Esse rostinho que aparece aqui é de uma amiga minha, de anos de internet, quem diria, a gente voltou a se falar na internet, e a gente modera junto um grupo foda no Facebook, o Artenas, e aí eu tava limpando, fazendo a limpa nos armários, eu achei essa arte, eu falei, gente, eu achei que eu só tinha o print dessa arte, que o original ainda não tava mais comigo, mas está, a dona Juliana Lost, o seu original tá aqui comigo, eu vou enviar pra você por correio, viu? Teste de avisada, amiga. E aí eu achei, eu fiquei tipo, ah, que legal. Esse papel, eu acho que é um Fabriano, de textura lisa, tô achando que é, porque eu não marquei aqui. Mas é isso, essa arte só deu certo, porque eu fiz na base do Sem Querer, eu queria experimentar, aquarelas, respingos, e tudo mais, esse daqui também foi feito com aquarela coinor. Eu lembro até hoje pelas cores, isso que eu acho que é engraçado, minha memória funciona meio de forma seletiva. Mas tá, esse aqui, eu achei, eu adorei muito fazer esse processo, inclusive preciso voltar, tenho muitas questões travadas com desenho, eu posso fazer um vídeo sobre isso ainda, não sei exatamente o que falar nele, se vocês quiserem, deixem nos comentários, que eu faço um vídeo, eu preciso ver o que eu vou falar. Quando eu tava fazendo, acho que antes de entrar na faculdade, eu entrei num curso técnico de desenho de moda, pra eu poder tentar já ter uma base, porque eu fiquei com medo que faculdade fosse me mostrar um superficial, muito superficial, sabe? então aí eu achei melhor entrar num curso mais técnico pra me ajudar e foi muito bom, eu gostei bastante. E aí aqui foi esse desenho de retrato com Nankin e uns pontilismos que eu fiz nas sombras. Eu olho pra esse desenho e falo, nossa, eu lembrava, eu sabia como desenhar. Eu tenho uma trava muito grande com o desenho, eu tenho, eu tenho, eu tive muitas crises de ansiedade em relação ao desenho, porque eu ainda não identifiquei, não sei muito bem, ansiedade, eu fico muito nervosa pra começar a desenhar. Tipo, como é que eu vou explicar isso? Eu realmente não sei como explicar porque é um negócio muito subjetivo pra mim. Eu fiquei um tempo conversando disso na terapia pra tentar entender o porquê da onde que vem esses medos, tá vendo? Os medos aí, eu também tenho os medos. Tentar entender como que eles funcionam, da onde que eles vêm, pra onde que eles vão. E durante muito tempo da minha vida, eu aprendi a desenhar nesse curso técnico, depois na faculdade, e aí depois eu simplesmente travei, nunca mais voltei a desenhar direito. E aí eu resolvi focar na senhora aquarela pra tentar me acalmar. A aquarela fluiu tão bem, porque ela realmente me acalma, eu consegui focar, consegui estudar, consegui evoluir, que nem nesse vídeo que eu fiz aqui no canal, se vocês não viram, clica aí depois aí em cima. Simplesmente deixei o desenho pra trás, porque a aquarela não me dá esse medo todo, esse pavor, esse desespero, essas sensações horríveis quando eu começo a desenhar. Então, eu foquei muito mais na aquarela, porque, né, o canal inteiro é sobre aquarela, e o desenho eu deixei pra trás. E em 2021, uma das minhas metas é voltar a desenhar, e tentar superar esse desespero, esse medo, essa angústia, essas crises de ansiedade que o desenho me traz. Então, sempre que eu vejo esse desenho aqui, eu falo, putz, eu desenhei um tempo atrás, então, eu consigo desenhar, eu posso, seja eu com 27 anos agora, ou 40, 30, 60, mais pra frente. a gente consegue fazer as coisas, a gente só precisa de disciplina, de dedicação e de treino, que treino é um negócio que precisa ser diário ou semanal, mas a gente precisa manter isso no ritmo, porque sem isso a gente desaprende mesmo. Então, enfim, esse é o assunto sobre desenho, já filosofei, já tô indo pra outro negócio, né, mas enfim, eu já esqueci o que eu tava falando antes, tá, essa, esta é o meu raciocínio, minha cabeça funciona assim, é, eu posso ser um pouco cri-cri, meio metódica, justamente porque ser assim me ajuda a não me perder no raciocínio, é uma das minhas características que não tem como você descobrir por, sei lá, quantos vídeos do YouTube ou só conversar comigo. Assuntos de terapia, né, então, não tem como vocês entenderem porque que eu sou tão cri-cri, metódica e sei lá o que, mas é por causa dessa questão também. Mas tá, aqueles desenhos aqui que eu mostrei antes eram tudo croquis de exercícios que eu tive que fazer na faculdade e era tudo com aquarela e caneta descartável nanquim e tudo meio travadinho, durinho, o que ainda às vezes acontece, mas aí eu comecei a conhecer aquarela, as famosas ecolines e foi aí que comecei a investigar mais a composição das tintas e aí se tornou isso que vocês conhecem. Depois dessa fase eu comecei a pirar na batatinha e aí apareceu umas artes meio... como é que eu vou explicar isso? Meio... experimentais? umas artes mais radicais, umas artes mais... deixa eu ver o que vai acontecer se eu fizer isso com a tinta. Pode ser ainda um pouco meio durinho, um negócio meio tímido aqui, mas o que mais vocês encontram nesses experimentos eu tô sempre fazendo os famosos respingos e uma coisa muito importante que eu descobri, né, eu estudei na época da faculdade com o meu TCC e tudo mais que fala sobre processo criativo é guardem os desenhos, as experimentações de vocês de sei lá quantos anos atrás porque justamente vocês podem pegar esses experimentos e analisar entender o que que você fazia entender as cores que você mais gostava de usar os efeitos que você usava e tentar encontrar um porquê do porquê você fazer isso só você vai saber e inclusive eu falo direto sobre isso processo criativo estilo de traço personalidade do seu desenho nessa playlist aqui do canal que um monte de gente deixa de não ver e ela é justamente a mais importante ela é um pouco complexa ela é um pouco demorada sim mas é justamente ela que é a mais importante que vocês deixam de ver então eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo e vocês assistam depois tá essa coisa de estilo de traço encontrar como que você vai desenhar e como todo mundo vai reconhecer seu trabalho vem com o tempo todo mundo tem personalidade certo então a sua personalidade no seu desenho também vai acontecer mas ele vai desabrochando com o tempo tá mas então esse aqui eu fiz estudo de grafite com aquarela acho que é a guarda de nanquim e isso daqui acho que era guache e aí eu fiz uma florzinha com as canetas de nanquim em cima que eu tava testando texturas eu fui a louca né sempre gostei muito de textura eu sou louca por impressionismo expressionismo essa galera aí atrás eu sempre gostei muito de textura com tinta daí que a minha pira com as texturas aquarela guache vem tudo daí então eu já vou identificando tudo por conta desses experimentos as minhas piras com a galera de época né as histórias de moda história artística as grifes porque né e eu tava sempre fazendo uns croquis de vestidinho de época dos destrilhos e das grifes sempre gostei bastante esse aqui foi um croquis que eu fiz com lápis de cor eu não sou muito fã de lápis de cor porque eu não sinto que tem muita emoção mas foi acho que do meu curso técnico de croquis de desenho de moda e é isso aí aqui eram as tentativas de retrato que a gente começa a desenhar Deus e mundo né as amigas sempre sobra pras amigas essa aqui era num papel da Fabriano setinado e aí eram aquelas aquarelas chapadas sem muita luz e sombra e com as canetas metálicas que estão aqui brilhando e era mais generalista assim mais pra frente eu fui descobrindo entendendo que a gente conseguia fazer umas manchas interessantes na aquarela essa daqui também é a aquarela da Koynor com nanquim os pretos aí os contorninhos brilhantes de caneta metálica e aí eu lembrei também descobri sem querer com os tutoriais de Youtube os vídeos que a gente acha por aí que sal também dá pra fazer alguns efeitos interessantes e aí começam os famosos experimentos joga bastante sal joga pouco joga mais ou menos tenta entender porque que faz esse efeito especificamente porque que se dá uns efeitos mais salpicados e assim funciona a senhora experimentação eu não queria saber se ia ficar bonito não queria saber se ia ficar feio só queria testar e ver o que acontecia e aí eu tentava fazer esse processo tentar identificar no meio desse caminho o que que é que eu fazia pra dar esse resultado ou dar esse isso que é interessante quando você tá começando você consegue ser mais livre pra experimentar o seu material seja ele escolar ou estudantil ou profissional ou sei lá qual a nomenclatura ele tenha e boa parte desses experimentos eles não são esteticamente bonitos eles são sim sem proporção é um negócio meio feio meio simplesinho mas eu queria justamente só botar pra fora aquilo que tava dentro de mim aquela vontade de entender aquarela ou a tinta que eu mexia tipo de refazer as referências que eu tinha e conseguir enxergar isso no meu trabalho no meu traço nos meus estudos é só fazer então tem muita coisa aqui que eu falo meu Deus que que é isso mas ao mesmo tempo eu lembro da época que eu fazia isso onde que eu tava sentada é provavelmente eu tava escutando uma música mais de boa mais calminha que eu tava numa época que eu não tava tanto com meus rock barulhentos eu tava muito na vibe mais animada porque eu tava estudando moda então eu tinha umas referências muito cruas né na cabeça e eu tava sempre rodeada com revista de moda em volta então é sempre uma galera mais modelo de revista de moda porque era justamente as referências que eu pegava aí eu fazia os meus testes com manchas e tudo mais e boa parte desses testes aqui era tudo em papel super fino porque tá tudo manchado aqui atrás é um papel eu acho que esse aqui eram aqueles papéis dos blocos que você comprava na Calunga de 180 de gramatura ou até mais fino que esse aqui tem uma texturinha esse daqui acho que deve ser o telado aquele verger telado né e aí com o tempo com as experimentações eu fui entendendo que pra aquarela papel fino demais mas mancha não ajuda né eu a fazer as manchas que eu quero especificamente na aquarela pra eu ter um pouco mais de controle e conseguir trabalhar melhor com a técnica e eu também entendi que realmente papéis mais finos não são bons pra aquarela então todo esse conteúdo que vocês estão vendo aqui no youtube veio com muito tempo de experimentação de teste de meter de quebrar a cara e entender porque que isso não dá certo porque que dá e todo esse conteúdo que vocês tem prontinho na mão é tudo isso aqui que eu andei experimentando e tentando entender porque funciona porque não funciona e já tipo pronto e mastigado pra vocês sem esse processo toda essa jornada que eu tive aí pra entender como que a aquarela funciona eu fiquei bastante tempo tentando entender na prática nas experimentações como que a tinta funcionava seja com aquarela escolar profissional etc apesar que aquarela profissional eu demorei muito tempo pra começar a usar então boa parte das que eu usei aqui essa principalmente é da Sakura Koi porque ela tem essa textura meio guache só de bater o olho eu já sei isso que é engraçado e essa daqui é da Koi Nor com o Nankin sempre quando vocês verem esse negócio preto é Nankin que eu tinha uma pira muito grande com o Nankin caneta descartável pena e Nankin tem vídeo aqui disso aqui no canal vou deixar sempre aqui aqui embaixo que eu acho que eu fiz um vídeo super antigo sobre como usar pena e Nankin eu gostava bastante e isso tem a ver até com as minhas referências pessoais da caligrafia copier plate por conta da galera do período de época e da moda que eu gosto e tudo isso que eu tô falando é porque eu pesquisei durante muito tempo aí da minha vida analisando meus próprios trabalhos entendendo de onde as minhas referências vêm que tem tudo lá na playlist que eu falei do processo de estilo de traça etc tá tudo lá eu falo disso tudo lá então olha que é muito importante perfume de janel eu sempre gostei muito desses objetos todo cheio dos recortos né mas aqui era justamente só pra pintar sem transparência nenhuma isso aqui é cacói nor que era aqui que eu percebia que eu pintava a aquarela e ela chapava tudo e eu achava que o erro disso era eu que não é tinta eu jurava que eu tava fazendo coisa errada aqui mas ao mesmo tempo por ser experimentação eu só queria desenhar e pintar tudo que eu via na minha frente porque eu achava bonito então isso aqui é o famoso a memória muscular que a gente tenta reproduzir o que a gente vê e tentar reproduzir né com as mãos o lado muscular e o cérebro também é o músculo né então é a questão da memória muscular aí é os croquis ainda baseados nas revistas eu conseguia tinha vezes que eu conseguia desenhar e tinha vezes que eu simplesmente ficava bloqueadona e não conseguia desenhar nada então por exemplo quando eu desenhei esse corpo que tava entre aspas né proporcional porque eu acho que esse braço tá muito grande ficava legal e aí eu tava lá de novo com os famosos respingos e splashes de novo no papel fino tudo manchado atrás de novo no papel verger que tem altelado aqui mas era justamente pra ver como que ficava né se eu fizer isso o que vai acontecer esses aqui que são bem mais expressivos era justamente testando de outras formas pra testar pra experimentar pra ver o que eu conseguia fazer e esse aqui no caso já era a Ecoline né as aqualines lá eu acho que eu usava a Ecoline e a Aqualine também eu não lembro mais tem vídeo só sobre eles aqui no canal só vocês procurarem aí também e de novo tudo manchado porque não era papel específico pra aquarela era aquela coisa vou usar papel fino vou usar as aquarelas que eu comprei ou que eu ganhei aqui eu quero saber como é que elas funcionam quero saber o que acontece então foi com essa senhora experiência aqui com esses testes que eu fui entendendo como que a aquarela funcionava como eu conseguia fazer alguns efeitos específicos ou ideias mais abstratas que eu poderia fazer então com esses experimentos eu fui conhecendo formas de manchar formas de fazer respingo e como que eu posso usar isso futuramente em algum trabalho que eu posso fazer eu já conheço como é que é o processo de como que eu posso controlar talvez uma mancha como eu posso controlar um respingo e como que eu posso trabalhar com isso e colocar em algum trabalho futuro sei lá pra qual a finalidade que for e aí baseado nessa junção de conhecimento de experiências eu fico hum eu já sei o que eu posso fazer que talvez se encaixe bem sei lá num projeto X e aí por conta dessa sua bagagem de experiências isso te ajuda a encontrar soluções melhores pro que você tá fazendo fica bom não sei é o que eu preciso fazer talvez e aí você vai testando de novo o papel tudo manchado e com papel fino nem sempre a aquarela ou nanquinha aguado vai funcionar vai ter o efeito desejado e é nesse processo que você entende quando realmente o material precisa ser específico tem que ter o material específico e etc etc isso daqui foi um retrato que eu fiz no papel canção universitário que tem as ondulações aqui né e esse aqui já tava um pouco mais evoluidinho né tem mais sombra eu já tava começando a entender mais ou menos como é que a aquarela funcionava esse aqui ainda é a aquarela da coinor e aí eu fui tentando ter jogo de cintura e me adaptar com a limitação da coinor os desenhos eles não estão em ordem cronológica eles estão bagunçados eu sei mais ou menos de que época que é esse daqui ele virou um print um monte de gente gostava dele nas feiras que eu ia e aqui eu fiz muitos testes né com ecoline e com aguada de nanquim com as minhas famosas referências das tiazinhas das revistas de moda esse aqui também eu lembro que eu fiz esses dois aqui eita esses dois aqui junta até enquanto esse secava eu fazia esse aqui esse blush aqui deu tudo errado ficou muito grande deu tudo errado né manchou então tipo eu guardo até hoje porque eu lembro de como que eu fazia os meus experimentos com aquarela e é super muito expressivo porque as vezes eu tentava jogar com força as vezes eu tentava com delicadeza justamente pra ver como que a tinta ia se comportar então aí aqui tem o só nanquim que eu tava tentando testando as coisinhas mais minimalistas né e também era print eu vendia pra algumas feiras independentes eu gostava bastante de trabalhar com a guada de nanquim as aquarelas os famosos contornos que até hoje eu tento me livrar um pouco dessa questão é geralmente quando a gente começa na aquarela na pintura a gente tá sempre querendo contornar tudo a gente tem essa pira essa obsessão porque a gente quer tentar conseguir guardar tudo dentro do contorno pra tentar delimitar onde que tem luz onde tem sombra quando a gente ainda não sabe fazer isso na pintura e depois mais pra frente que eu fui entendendo a pintura eu fui percebendo como que a gente trabalha com essa coisa do contorno de você aprisionar a sua arte não deixar fluir porque aquarela a gente trabalha com fluidez e isso vem com o tempo tá então não pirem esse aqui foi um dos prints também que eu mais vendi também era aí das minhas referências eu errei de novo aqui no blush nas bochechinhas rosinhas que depois eu dei uma modificada pelo photoshop e aí aqui era degradê com ecoline ecoline sempre nos senhores experimentos então não tem uma como se chama unidade né uma os trabalhos são sempre muito aleatórios sempre uma experimentação com as tintas que explodem os negócios que voam umas coisas muito fechadinhas muito tímidas muito com medo ainda de extravasar né nos testes mas é assim que começa mesmo a gente começa de algum lugar né então aqui por exemplo essa aquarela aqui era da Sakura porque ela tá super grossa parece um guache não tem tanta transparência era meio difícil de misturar e aí quando seca fica essa opacidade essa coisa meio feia que eu não gosto muito do acabamento dela e aí que eu fui entendendo nossa mas parece um guache depois que eu mexi com guache que eu percebi que tinha aquarela que tinha algumas alguns acabamentos parecidos com guache eu ficava mas por que que as aquarelas tem acabamento com guache e aí eu fui descobrindo mais pra frente por conta da composição delas da senhora e a curiosidade e aí a gente foi se arriscando mais fazendo os negócios exagerados justamente pra ver qual era o meu limite qual que era o limite da minha curiosidade da minha criatividade o que que eu podia fazer o que eu não podia se tava bonito feio ou sei lá eu não tava ligando pra isso e tipo é a melhor parte de quando você trabalha com pintura ou se você quer só soltar a cabeça soltar a mão fazer uns aquecimentos testar uns negócios que você nunca imaginou o que ia fazer sério é a melhor coisa eu recomendo que vocês façam isso se desconectar das internet na sede social que tá sempre pedindo perfeição e só joga tinta no papel veja como que ela funciona veja por que que ela reage desse jeito sabe isso me ajudou bastante a tentar me soltar criativamente de me soltar dos meus próprios medos dos meus próprios pressão as minhas próprias noias de novo em papel super fino eu usava tudo que tinha na minha frente não queria saber e aí tá tudo cagado eu tentei fazer aí uns respingos com nanquim deu tudo errado mas eu me permiti testar experimentar o que eu conseguia fazer ali na época se você só quer descansar largar a mão melhor coisa que eu recomendo aí aqui eu já queria misturar aquarela com guache e testando algumas referências que eu tinha visto por aí né vivia nos rostinhos eu sempre gostei muito de desenhar mulher e rosto corpo né porque vindo da moda a gente tá sempre desenhando isso e aí eu sempre tive referências muito orgânicas eu nunca fui de ter referências muito quadradas muito estáticas muito retas né aí eu tava testando aí fazer texturas com guache sobreposto até hoje os negócios tá tudo craquelado porque é isso que acontece com guache quando você faz muitas gamadas os negócios craquela já faz tem 11 anos isso aqui né uns 10 anos já então é óbvio que isso vai acontecer as cores também estão um pouco diferentes de quando eu fiz né porque o tempo vai perdendo aí a permanência das cores umas blogueira né quem nunca a gente sempre aquarelava aí mais experimentos com Ecoline eu deixava o papel totalmente molhado pra ver o que acontecia como que secava um senão que dá errado e fica esse carnaval mas é justamente pra gente testar e se desprender e por último esse aqui que é irmão desse print aqui cadê aí eu perdi não tem muito trabalho meu que eu sempre fazia junto com os outros a aquarela sempre teve a questão de demorar pra secar então enquanto um tava secando eu tava fazendo o outro então essas duas aqui elas são irmãs digamos assim digamos então muito do que você vê aqui você vê nesse aqui porque eu fiz tudo junto na época então é mais ou menos isso que eu queria tentar passar pra vocês conversar com vocês se isso te ressoou positivamente de alguma forma eu fico feliz se pra você não teve significado nenhum talvez não é a hora quem sabe mais pra frente né não sei às vezes não mexe mesmo é normal e é isso não é porque eu sou cri-cri nas aquarelas falando de aquarela escolar estudantil profissional que eu também não consigo ser mais fluida leve livre e tentar incentivar vocês que experimentem mais o material que vocês tem sejam sejam eras escolares estudantes etc é claro que se você quer fazer um estudo mais específico com várias camadas a aquarela escolar vai ter aquela limitação que vocês já sabem que eu sempre falo aqui pelas resenhas então isso vai influenciar e depende claro pela finalidade e objetivo que você quer se você quer só fazer essas experimentações mais soltas mais livres só pra relaxar a cabeça ver o que acontece ou coisas assim do tipo vai na escolar mesmo vai na FEC e funciona mas saiba que elas tem as limitações delas também essa questão de que a gente precisa experimentar que nem tudo vai ser bonito boa parte pro começo dos seus estudos não vai ser 100% pode ser feio pode ser horroroso tem gente que odeia eu mesmo até hoje odeio muitos dos meus trabalhos porque na minha cabeça eles deveriam sair do jeito mas aí vem as redes sociais te cobrar que deveria ser de outro jeito só que aí você tá correndo atrás do seu melhor mas pra outras pessoas ainda não é o seu melhor as pessoas tem expectativas diferente das suas as suas expectativas talvez não sejam a mesma expectativa que você tinha lá atrás ou que você vai ter futuramente então são muitas questões que a gente precisa aprender a lidar e a desapegar e aprender também caráter jogo de cintura e tudo mais porque o que eu aprendi com a arte e com a aquarela principalmente foi a entender dos meus limites dos meus medos as minhas curiosidades também e de saber que eu consigo fazer seja a idade que eu tenho se eu comecei quando eu era criança e tô terminando mais velha ou se eu começar quando eu for mais velha e começar a partir daí sabe a gente cresceu ouvindo muita coisa da sociedade dos pais das pessoas no geral de que a arte tem que ser assim depende qual que é a finalidade qual que é o objetivo o que você precisa fazer o que você quer fazer isso vai influenciar bastante nos seus estudos na técnica que você escolher então tem muita coisa pelo caminho que a gente tem que colocar em questão pra que a gente conseguir alcançar aquilo que a gente precisa então o meu lado metódico o meu lado cri-cri eles estão aí pra algum motivo pra mim tem um ressentido e sei lá eles estão aí por algum motivo pra mim tem os meus sentidos os meus porquês e se eles não sincronizam com os seus não tem problema aí a gente adapta tudo que a gente tem ao nosso redor dá pra gente adaptar ter os famosos jogos de cintura e tentar colocar dentro da nossa realidade não é mesmo? então é isso não sei se esse vídeo foi confuso se foi meio aleatório se foi filosofou bem e terminou ruim se começou ruim e começou bem eu não sei eu me perdi já mas eu fiquei nostálgica com todos esses experimentos que eu tinha aqui no armário eu tava justamente pensando em jogar eles fora porque ocupa espaço e tudo mais mas não sei eu acho que eu ainda vou guardar esses aqui alguns deles talvez porque eu aproveito e uso os meus vídeos mesmo como pasta de referência porque já me poupa muito espaço também né e aí eu só tenho a questão dos HDs e aí não sei vou ver o que eu faço aqui então achei interessante repassar essas questões aqui além de eu voltar pra minha nostalgia de um tempo atrás mas aí relembrar quem eu era como eu comecei porque que eu fazia o que eu fazia e tentar incentivar vocês também sempre tentem lembrar de onde que vocês vieram o que que você fazia o que que te motivou a começar o que você faz hoje eu tava meio malzinha aí um tempo atrás e rever esses estudos antigos me trouxe muitas lembranças boas e tristes e acho que foi bom ter trombado com essas artes antigas aqui enfim é isso se eu ficar continuando eu vou ficar falando e falando e falando igual na terapia e não vai fazer mais sentido é isso gente tchauzinho pra vocês tchau 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 tchau